Música Nó mano, ontem eu vi uma publicação no Instagram de um carrinho de rolimã, me deu mó nostalgia cara Nó, de vez em quando eu fico nessa também, me bate maior nostalgia Música Tu lembra dos Tazos? É claro que eu lembro, você era maior viciado e ganhava os meus tudo Bons tempos né mano, bons tempos Só se for pra você, já que era você que ganhava né Não mano, tô falando da época de criança, eram bons tempos né Verdade viu mano, época de infância foi a melhor que teve E você já parou pra pensar que nós somos amigos já tem anos, tem muito tempo viu cara Nó mano, é mesmo, faz tanto tempo Hoje em dia a gente não vê mais amizade assim não hein Música Olha mano, que gatinha Onde, onde, cadê? Música Nó mano, gostei, vou chegar nela Ah, como assim? Eu que vou chegar nela, eu vi primeiro Ih mano, que argumento é esse? Por acaso a gente ainda é criança? Pô cara, a gente tava falando de amizade agora e você quer vacilar por causa daquela mina velho Música Amigos, amigos, mulheres à parte Você tá confundindo os ditados mano Mas enfim mano, quem chegar primeiro fica com ela Cara prego viu Como se fosse simples assim né Nem sabe se a menina vai querer, mas quem chegar primeiro fica com ela Se a regra de quem viu primeiro não tá valendo, essa daí também não vou aceitar não Ele vai ver comigo Ei moça Olá Você é nova aqui no bairro? Eu nunca te vi por aqui Sou, mudei pra cá tem pouco tempo Música Prazer, Gustavo Música Ai, vocês são doidos seus pervertidos Música Pô mano, mó sacanagem que você fez lá fora comigo hein velho Pô isso é infantilidade sua, tá aí uma coisa da nossa infância que eu não sinto falta nenhuma É, eu notei que você não sente falta Porque na infância como isso acontecia com frequência, pelo menos você usava cueca né Pô cara, é que eu gosto de me sentir livre né Ah mano, não quero saber de partes íntimas sua não, sai fora Mas aqui, você notou que ela entrou na casa que você tava alugando aqui do lado? Ah, nem notei não, eu estava preocupado demais em vestir minhas calças Pois é mano, ela é a nossa nova vizinha Ih mano, eu tô nem me importando com isso mais Mas olha, vamos combinar uma coisa nós dois? O que? Olha, ninguém, ninguém vai chegar nela, beleza? Beleza amigo, combinado Amizade cara, amizade em primeiro lugar Mulher não é nada não velho, amizade é amizade que é tudo, beleza? É amizade que é tudo velho, é isso mesmo Eu vou lá em casa, depois eu volto aí a gente jogar um videogame Falou E aí Gustavo Beleza? Fala Daniel, e aí amigão, como é que você tá? Uai Nathan, eu achei que você tinha cortado as ideias comigo Ué, por que você achou isso mano? É porque da última vez que nos vimos você me disse Eu não quero mais papo com você Pois é moço, mas isso é passado Amizade é tudo nessa vida A gente não pode perder os amigos assim não Verdade viu cara, eu falei a mesma coisa pro Gustavo hoje Gustavo é um amigão né mano, eu gosto muito dele viu Pois é cara, eu também considero ele um amigão Mas aí, que bom que você ligou Então moço, é que eu te vi passando aqui na rua com a nova vizinha Aí eu queria te perguntar se ela não tem um irmão, uma prima pra me apresentar Então cara, eu nem sei ainda Mas se ela tiver, eu apresento pra você e pro Gustavo, beleza? Ah não mano, pro Gustavo não Apresenta só pra mim Eu vou ver isso Nathan, eu vou ver Até que ele toca bem né amiga Ah não amiga, pode parar por aí Que que foi menina? Que que foi? É que qualquer um que toca violão você fica afim Não importa se é estranho, esquisito ou tem cara de vagabundo Que é o caso do meu vizinho ali Sabe o que é amiga? É que músicos me encantam E olha que o que ele tá tocando nem é uma flauta nem amiga Como assim? Nada não minha surucucu querida Quer dizer, amiga querida Ah, para com isso Pri, sua palhaça Ei vizinha Mas aqui amiga, você já ficou com seu vizinho alguma vez? É claro que não, você tá doida? Então que tchauzinho foi aquele hein? É que esses dias, ele torceu o pé bem na hora que eu tava passando na rua Aí eu ajudei ele e cheguei em casa, só isso E aí Gustavo? Beleza? Olha amiga, eu sei que gosto não se discute Mas fala sério, você quer conhecer o meu vizinho? Ah amiga, por que não? Você viu como é que ele toca? É claro que sim Parece alguém sofrendo de epilepsia Ah amiga, ele tem seu charme Então tá amiga, vamos dar uma festinha e eu chamo ele e o Gustavo Ei vizinho Ei vizinho, beleza? Essa é minha amiga Fran Ei Aqui, a gente vai dar uma festinha mais tarde lá em casa É, aparece lá, vai ser legal Pô, demorou, vou lá sim Então a gente se vê lá mais tarde, tá? E leva o violão Tá bom, pode achar que eu vou levar o violão Tchau Cara, eu acho que aquela amiga da vizinha tá interessada em mim, viu? Nossa, arrepiei só de pensar, Deus me livre Eu tenho que arrumar alguém pra ir naquela festinha comigo Pra eu empurrar pra cima dela Mas quem que eu chamo, hein? Opa Fala Daniel Ô Nathan, você falou assim que se a vizinha tivesse amiga era pra eu te apresentar, não foi? Sim, mano E aí, pintou alguma coisa? Sim, mano Agora há pouco a vizinha me convidou pra ir numa festa na casa dela E na hora que ela tava me convidando tinha uma amiga ruivinha dela do lado Que vai tá lá na festa hoje Vambora? Sério, mano? Uma ruivinha? Opa Demorou Claro que eu vou Então eu te encontro lá, beleza? Beleza, mano Eu já tô doido pra conhecer essa gatinha Oxe O que foi, mano? Nada não, mano Só engasguei com um ar aqui Mas aqui, eu te espero lá, beleza? Beleza, mano Falou Falou, mano Agora sim Já consegui alguém pra baranga da amiga dela E como todo mundo acha que eu tô ficando com a vizinha Eu posso tentar fazer isso virar realidade hoje Demorou? Ei, Gustavo Não, não Você não vai bater de novo, não Calma, menino Eu só vim te convidar pra festa que vai ter lá em casa mais tarde E aproveitar e te pedir desculpa pelo tapa que eu te dei Ai, vocês são doidos, seus pervertidos Mas é que o Dênis sabe que você tá me convidando pra essa festa? Ué, não entendi Por que ele teria que saber? É que aquele dia vocês passaram abraçado e o Dênis falou que estava ficando com você Que mentiroso Tá vendo, amiga? E você querendo conhecer ele Sério, menina? O que você viu nele? O violão Ai, amiga, para Vamos logo cancelar essa festa Hashtag magoado Não A gente vai dar essa festinha sim E ele vai ver comigo E aí, vizinha Eu vim pra festinha Ah, que bom que você veio Entra aí Você me espera aqui E eu vou guardar seu violão ali, tá? Tá bom Caramba Nossa Que isso, Ruivinha? Que sacanagem, hein? Isso é pra você aprender A parar de contar mentira pros outros Toma, seu trouxa Ei, Christian Ei, Pri, beleza? Ei, vizinha Ei, o quê? Hum Ei, Christian Tranquilo? Ei, Marcos Seu idiota Entra logo, amiga Não fique aí, não A infora tá cheia de idiota Ai, amiga Vou ser sincera pra você, viu? Eu não aguento ver a cara daquele seu vizinho Que eu já fico com raiva Depois do que ele fez com a gente, viu? Como assim, amiga? Pelo que eu sei, ele tá inventando e tá ficando era comigo Eu sei, né? Mas o que ele faz contra você? Ele faz contra mim também Porque melhores amigas são assim, né? Ai, que linda Ai, ai, tá doendo O que foi, amiga? Não, tá dando demais aqui, amiga Nossa E agora? Esse é muito bom, Valvia Você adora tomar minhas dores Ai, Pri, sua palhaça Você sempre tem que fazer hora com a minha cara, né? Ou hashtag irritada com você, viu? Ó, véi O que você fez pra seus meninos gostarem desse jeito? Ah, mano Eu não fiz nada, não Foi só o mal entendido Mas você sabe como é que a mulher é, né? Fica com raiva da gente pra qualquer coisinha Ah, tá Você deve ter pra dar alguma coisa, né? Safado Ah, véi Eu fiz nada não, senhor Mas de qualquer forma Eu tenho um plano pra conquistar essa vizinha, mano Hum, que plano, véi? Espera aí que você vai vir Tem alguém me ligando Alô? Ah, desligaram na minha cara Nossa, amiga Que celular chique Quem te deu? Minha mãe Nossa, achei bonito demais Queria um celular desse É igual todos Ha, igual todos Peraí que eu vou te mostrar meu celular Olha isso aqui Nossa, amiga Que celular lindo E eu que fiz essa capinha de cola quente Latinha de alumínio Você é hashtag criativa Eu sei Eu sou hashtag demais Que que foi? Que que você quer aqui? Quem é, amiga? Ah, esse idiota Então, vizinha Eu vim aqui pra te pedir desculpa Eu sei que eu não deveria ter inventado Que tava ficando com você Eu fui um otário Um vacilão Mas eu espero que nós possamos Pelo menos ser amigos Ai, amiga Eu acho que ele está sendo sincero A gente deveria dar outra chance pra ele Acho que não Olha, se você me desculpar Eu coloco crédito no seu celular E no da sua amiga Tá bom, então Podemos voltar a ser amigos Toma meu celular Nossa, amiga Seu vizinho foi um cara muito legal Colocando crédito nos nossos celulares, né? Foi sim Mas aqui Eu vou lá em casa agora Depois eu volto pra gente conversar mais, tá? Tá bom Tchau Opa, 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 opa Meu celular Ai, amiga, desculpa É que eu sou muito esquecida, sabe? Não sei Tchau E aí, mano? Opa, colega Como é que você tá? Beleza Ô, Zé E aí, o que deu o negócio da tua vizinha, hein? Ah, é, cara Ontem eu fui lá Pedir desculpa pra ela, tá ligado? Só que eu já sabia que ela não ia aceitar Só que o que eu fiz? Ofereci colocar crédito no celular dela Ah, isso aí que era o seu plano, né? Era, cara E eu aproveitei pra ligar pro meu número Pra salvar o contato dela E eu passei a noite, ó Só dando ideia, tá ligado? Cara esperto, hein? E aí, cara Só te mostrar uma coisa Olha aqui Já tá me chamando Desfofuchinho do violão Nossa, velho Ué, mas pera aí Por que ela tá sem foto de perfil, mano? Ah, sei lá Vai entender Ela fica colocando essas fotos de gato aí Mulher é bicho doido, velho Mas que ela é boa Ela é E eu não vou dar a mole Eu vou lá, mano Porque eu marquei o encontro com ela agora Depois a gente troca ideia, falou? Ah, mas você tá podendo, hein, mano Vou dar a mole, não Falou Ah, falou aí Ah, mano Tô num lugar longeão que ela marcou comigo Eu não entendo A menina mora do lado da minha casa E marca comigo aqui onde Judas perdeu as botas Ué, mano Às vezes ela não quer que ninguém veja vocês juntos É, vai entender mulher, né, cara Então, falou Eu passei em sua casa pra te pagar E pra você me falar também da ruidinha amiga da sua vizinha Porque aquele dia não deu pra me passar aí, né? Falou, mano Falou Ei, meu fofuchinho do violão Que? Fofuchinho do violão com essa voz? Cheguei Ai, meu Deus Então, mano A primeira dica pra você conquistar as gatinhas Você tem que manter a postura Postura de homem Isso, isso aí, cara Isso aí Fala mais dicas aí Quero conquistar as novinhas Sempre você conversa com a garota mostrando confiança E acima de tudo, cara Nunca Nunca Gagueje quando você estiver conversando com a garota Bom dia, menino Vocês sabem onde mora a Pri? Bom dia A Pri mora naquele portão verde ali Né, Cris? É, assim É ali mesmo Ah, é ali, né? Obrigada, viu? Ai, amiga O papo tá legal Mas eu vou lá em casa agora Que eu tô assistindo calor Tá afim de tomar um banho Vou aproveitar e vou depilar esse espelhinho aqui do peito Depois a gente conversa, tá? Não, amiga Espera um pouquinho Daqui a pouco o meu bisco vai trazer os cupons pra gente Tomar uns açaí de graça O que você acha? Açaí de graça? Sim Então eu vou ficar, então Mas, amiga Você tá com essa voz de pato roco aí Mesmo assim você quer tomar açaí? Você tá passando mal, menina Ai, açaí Gente, não dispensa não, amiga Eu tomo do mesmo jeito É, aquele açaí é divino, né? Vai lá ver quem é Ô, Pri! Ei, prima Que bom que você veio Entra aí, fique à vontade Quem é aquela baranga, hein? Já não fui com a cara dela Oi, Fran Essa daqui é minha prima Entra Ei Nossa, mano Você ouviu? Aquela gata é prima da vizinha, mano Ô, Vi Sabe o que mais que eu ouvi? O quê? Você com medo Caguejando igual uma franga lá Ah, para com isso, trouxa Que medo, que nada Eu que tô te ensinando a chegar nas minas Vê se eu vou ter medo, cara Ah, tá Você tá seguindo aquele ditado, né? Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço É, né? Sim Você é muito desses, cara Nossa, prima Que bom que você veio hoje Tem um tempão que eu tava esperando Você vir me visitar Pois é, né, prima Não deu pra mim vir antes Porque eu tava viajando pela Europa É Europa, é Europa Ai, ai Se achando essa baranga O quê, Fran? Ah, nada não Mas e aí, prima Me conta O que tem de bom pra fazer nessa cidade? Ah, prima Cinema Clube Final de semana Tem até umas feirinhas ali na praça Nossa, e por falar em feirinha Conta pra ela, amiga Daquele dia que a gente conheceu Um bofe lindo lá na feira É, é verdade Mas aqui, prima Você tem que experimentar o açaí Que vende ali em cima Mas aqui, amiga Eu vou embora, tá? Nossa, é mesmo? Eu amo açaí Então tá, amiga Tô indo embora, tá? Prima Meu vizinho vai me dar um cupom Eu vou levar vocês Eu tenho que ver Lá você se serve Lá tem morango Tem leite condensado Olha Tô indo, viu? Então tá bom Hashtag irritada demais Hashtag irritada demais Nossa Por que você tá irritado assim? É porque a baranga da prima da Pri Veio visitar ela E ela começou a me ignorar Nossa, que absurdo Não é mesmo? Claro Ela nem é baranga É baranga sim E muito feia, por sinal Ah não, Fran Se ela é feia Você é o que, então? Ah Seu ridículo Mas aqui, mudando de assunto Faz um tempão que eu não vejo o Gustavo e o Daniel Você sabe o que eles estão arrumando? Olha O Gustavo eu não sei Mas o Daniel Oi, vizinho Que bom que você chegou Você trouxe com meus cupons pra sair? Peraí Sua prima tá aí? Epa Ei, moça, tudo bem? Aqui, eu queria te dar as boas-vindas direito Porque aquela hora eu tava meio viajando lá Eu falei meio gaguejando Você me desculpa Mas seja muito bem-vinda Prazer Nossa Quando eu cheguei aqui Ele não me recebeu desse jeito Eu trouxe esses cupons pra você É de açaí Pra você tomar açaí de graça Na sorveteria que tem ali Nossa Muito obrigada Uai, vizinho Você não ia dar esses cupons? Não era pra mim? Olha aqui, Priscila Eu não vou ficar aceitando você Me destratar por causa dessa sua prima aqui não, viu? E outra coisa O que esse dele tá fazendo Dando nossos cupons? O que foi? Passa logo O que é que o dele tá dando nossos cupons pra essa menina aí? Puxa aí pela gola e traz aqui pra gente conversar Eu não aguento uma coisa dessa não E olha Esses cupons Só valem quando são os dois juntos Aí se você quiser A gente vai lá tomar e você sair Vambora? Ei Ai, ai, ai Ai, me solta menina O que é que você quer? Ah, você é muito aparecido Por que você deu meus cupons pra ela? Ah, deixa quantos cupons é seu? O cupom é meu Eu dou pra quem eu quiser Ah, mas eu decidi mudar Eu não sou um pouco de briga Eu detesto briga Olha isso Esses dois bateram em boca E deram meus cupons de sair Pra um sorteio Como é que você faz uma coisa dessa? Priscila, Frank, você tá me irritando Ah, menina chorona Paratinha Eu também que você é muito folgada Ah, Fran, ó Fica na sua Ninguém tem nada a ver Você tem nada a ver com isso aqui não Fica na sua Ai, pode tirar também Oi Nossa Esses três Sempre brigam assim? Sim Não brinta coisa dela Ai, hashtag Ai, magoado demais Vocês fazem isso comigo A gente vai morar pro seu amor de vez E você fica desfazendo a gente Agora só porque eu tô querendo Dar um cupom pra menina lá Você fica me destratando desse jeito Puxando minha camisa Você tá achando o que? Que isso aqui eu comprei no camelô? Isso aqui é de marca, menina Isso aqui eu paguei Foi 500 reais essa camiseta Escuta Fiquei sabendo que eu saí daqui É excelente É Deixa de ser ridículo, menino Você acha que minha prima vai querer você? Ela veio da Europa, querido Não é um palhaço que vai ficar usando um óculos Embaixo da telha, né? Você tá parecendo demais Você acha mesmo, né? Hashtag triste Hashtag magoada Aqui Você não quer sair daqui Pra outro lugar, não? Quero Então tá, vai lá Ué Você não vai junto, não? Ah, não É que minhas pernas estão doendo Meu cupom Ô, Fran Por favor, para de chorar, menino Nossa Ô, você vai me deixar parar aqui Para de brigar, Tony Para de chorar, menino Eu quero melhor Deixa essa sua amiga chorar Vai lá, só Só porque eu dei o cupom pra menina Você vai me deixar ficar falando aqui sozinho? É claro, a menina tá chorando Não, deixa ela chorar O problema é dela Nós estamos discutindo Aqui, você vai me deixar falando Aqui, nós vai lá tomar açaí, viu? Tchau Tá, tá O que é isso? Deixa eu ter que me ligar logo agora Olha a Pri Alô? Vizinho, tem como você vir aqui em casa rapidinho? Nossa, vizinho Não vai dar pra ir agora, não Tô ocupadaço aqui em casa Fazendo uma coisa muito importante Ah, então tá bom É que eu fiz lasanha e queria te dar um pedaço Uma lasanha quentinha, uma delícia Opa, lasanha? Cadê? Cadê? Lasanha Da onde você vem, menino? Ah, eu tava lá em casa jogando videogame Eu vim correndo Cadê a lasanha? Tem lasanha nenhuma, não? Só falei isso pra te convencer a vir aqui Pô, você tá achando que eu sou um cachorro, é? Cachorro? Por quê? É cachorro que a gente convence a vir com comida Tipo, quando foge pra rua A gente começa a bater nas panelas E vem correndo É mesmo, né? Você é tipo cachorro Faz leite de lasanha E você vem correndo Ah, vou lá em casa jogar meu videogame Que eu ganho mais Espera, eu preciso da sua ajuda Me ajuda com o quê? É com a Fran Acho que ela tá viciada em Free Fire Boa sorte com isso aí Espera aí Se você me ajudar, eu te pago um açaí Ah, Priscila Você tá achando que você vai me comprar com um açaí? Te pago dois Combinado Só vou passar lá em casa primeiro E a gente vai lá, beleza? Fala, mano, beleza? Aqui, tem como você me ajudar em uma coisa? Tem sim, mano O que que é? E lá na casa da Fran comigo e a Pri Ah, isso? Ah, não Não vai dar, não Você sabe que eu não dou bem com aquela garota Se você for, eu te pago um açaí Você tá achando que vai me comprar com um açaí, cara? Ah, Priscila Nem vem com esse papo A Pri vai me pagar dois E eu vou te dar um deles Isso é nada, cara Não, mano Não, tá, beleza Então pode ser só um mesmo Então, beleza Na hora que eu for, eu passo aí Falou Deixa eu ligar pro Nathan aqui também Contar essa novidade pra ele E aí, Nathan, beleza? Beleza, mano E aí, o que que você manda? Então, cara Sabe a amiga da Pri que eu prometi te apresentar? Porque eu sou linda Com esses cabelos ruivos ao vento Sei, mano Já tô até ansioso por isso Mano, agora é sua chance Eu descobri que ela gosta de Free Fire Ué, e como que isso pode me ajudar? Como é que eu vou conquistar A menina que gosta de Free Fire? Dá um gift card pra ela O que é isso? Ah, Nathan Pesquisa aí no Google, né, cara? E aproveita e pesquisa sobre Free Fire também Pra você aprender algumas coisas Pra usar pra conquistar ela Ah, demorou, mano Eu tô doido pra conhecer essa gatinha Gatinha Tudo bem aí, mano? Tudo bem, mano Passou Ah, então manda aí o telefone da gatinha Tá bom, mano Peraí que eu vou te mandar o número aí já Beleza E eu já vou pesquisar aqui Sobre o tal do Free Fire Falou, mano Então falou, mano Tchau Nossa, cara Tomara que dessa vez O Nathan consiga conquistar Aquela baranga da amiga da Pri Assim ela vai sumir um pouco E vai parar de atrapalhar Meu esquema com a Pri Essa é a casa dela Tem dois dias que eu tô ligando pra ela Que eu venho aqui e ela não me atende E Priscila Será que ela tá aí dentro? Ela tá aqui dentro Ela só não atende Então o que você quer fazer? Você não quer abrir aquela porta pra gente, não? Como é que eu vou abrir essa porta, Priscila? Eu pensei que você sabia abrir porta da casa dos outros Eu tenho o cara de chaveiro por acaso, hein? De chaveiro, não Ó, menino Como assim? O que você tá querendo falar com isso, hein? Ah, deixa Vamos pular a janela Ó, então tem que ser um de nós daqui Quem sabe eu pular a janela dos outros? Ó, já é a segunda Não tô entendendo vocês, não, hein? Tá Pode deixar Eu vou pular Nossa, o que a Flam tá arrumando? Essa casa é uma bagunça Amiga 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 Ah, que susto, menina O que você tá fazendo aqui? Eu, hein? Susto pra você que me deu Tem dois dias que eu tô te ligando Sou da caixa postal Eu venho aqui, você não atende ninguém Fran Menina Ai, menina, o que foi? Ah, senta aí Entra na casa de você avisar E fica tirando o sapo Eu tô fazendo esse telefone O que você tá fazendo esse telefone? Tô jogando Free Fire Tá vendo? É o Free Fire aqui, ó Amiga Aí, ó Vai pegar você Ai, acertei na cara Nossa, quase que eu perdi Obrigado, amiga Nada Mas qual que é o nome desse jogo mesmo? Qual que é o nome do jogo? Ai, já falei, Free Fire Deixa eu jogar em paz Ah, tá bom Uai, Priscila O que que tá acontecendo aí? Já tem 30 minutos Você tá aí dentro Uai, Cris O que será que aconteceu, velho? Sei não, velho Ah, mas vão embora Embora não, cara A gente tem que saber Deve ter acontecido alguma coisa Olha que essas meninas lá dentro Pula lá pra você ver o que foi Ah, porque você não pula Eu não Você já tava falando Que eu tenho cara de ladrão Se alguém pegar eu pulando aqui Só de eu estar esperando Que eu já tô correndo risco Pula lá, mano Olha lá o que tá acontecendo Então tá, pós Ô, gente O que que aconteceu aí dentro, gente? Alguém responde alguma coisa Christian? Priscila? Meu Deus O que que aconteceu? Cara, eu tô aqui dando bobeira Esbeirando nessa janela aqui Alguém vai acabar Achando que eu tô querendo roubar esse negócio Quer saber de uma coisa? Eu vou aí embora Ah, que bosta, viu? Desde quando ele prestar de alguma coisa Eu não vou emprestar nada pra ele Ele vai ver comigo Ele vai ver Ah, que bosta, sou Ah, merda, viu? Que merda, sou O que que foi, Christian? Ah, eu tô irritado É porque o Daniel Não quis emprestar o videogame dele Ah, não me fala de Daniel, não Tô morrendo de raiva da cara dele Não quero nem ouvir falar do nome dele Ei, amiga Ei, Fran Ei, Christian O que que foi, amiga? Por que que é que você tá nervosa aí? O que que você acha, amiga? O idiota do Daniel Você acredita que ele me levou pra longeão de carro E me deixou voltar a pé? Que isso, Christian? Isso não tem graça, não Desculpa, Pri O pior foi que meu chinelo arrebentou E eu tive que colocar um prego ainda Ai, não fala, gente Calma Eu, hein Qual que é graça? Ah, ué, mas Ô, Pri Por que ele fez isso? Ah, porque ele me pediu um beijo Eu não quis dar Nossa, que absurdo Esse tipo de coisa não acontece comigo Claro, né? Você é feia Ah, Christian Eu vou te quebrar você Você fica viajando em mim, não Amiga Calma Não liga pra ele, não Mas aqui O que que você faria no meu lugar? Não tá claro? Eu acabei de falar que é um absurdo isso É lógico que eu ia beijar ele, né? Aff, vou embora E aí, Daniel Nosso plano deu certo? Conseguiu levar a menina pra longe E ganhar um beijo dela? Ah, mano Deu meio certo Meio certo Por quê? Eu consegui levar ela pra longe Só que eu não consegui o beijo Aí eu acabei deixando ela lá na beira da BR mesmo E vim embora sozinho, você acredita? Mano, cê é doido Agora pode esquecer de ficar com ela algum dia Ah, mano Não quero mais saber dessa vizinha, não Ela já me fez raiva demais Pra mim, ela morreu, cara Pera aí Tem alguém me ligando aqui Mano, marca aí rapidinho que é a vizinha, tá? Vou te colocar na espera aqui Mas você não terminou de falar? Oxi Colocou eu na espera Isso é porque não quer ela mais, né? Imagina se quisesse Alô, Nathan, voltei Nathan, Nathan Alô, mano Mano, eu e a vizinha conversamos E ela me desculpou Até me chamou pra ir na casa dela amanhã Mas, mano Isso pode ser uma armadilha Igual daquela outra vez Caramba É aí que tá, mano Eu marquei com ela amanhã às 5 horas da tarde Só que eu vou chegar mais cedo Por volta de 3 horas da tarde Vou ficar escondido Observando pra ver se ela tá armando algo Entendeu? É isso aí, mano Não dá bobeira, não Mas aqui Tem como você entrar aí no Free Fire Pra nós jogar uma partidinha? Então demorou, mano Vou entrar no jogo aqui, então Tchau Tchau Amiga, sou eu Ai, amiga Desculpa o atraso Nossa, amiga Coitada de você Pera aí Ai, ai, ai Oi, Pri Cheguei Ei, Christian Eita E aí Ô, mano A Fran me pediu pra você ir lá na casa dela A Fran? Pediu pra eu ir na casa dela? Uai, mano O que aquela baranga quer comigo? Eu não faço a menor ideia Nossa, Christian Você tá tão bonito Olha o seu cabelo Que lindo Aham, sei Fala logo Você quer, Pri? É, amiga Não fique tentando iludir o garoto, não Ele sabe que ele não é bonito Com esse pescoço comprido Parecendo um dinossauro Fica na sua, meu fran Mocré Para de brigar, gente Não, nem começa Chega Eu chamei vocês dois aqui Porque eu preciso da ajuda de vocês Pra bolar um plano contra o dele Ah, não, Pri Eu não quero participar disso, não Você lembra que ele não te prestou videogame? Ah, mas mesmo assim, né Ele é meu primo Se você me ajudar, eu te pago um açaí Ah, nem se fosse dois Dois açaí E um beijinho de agradecimento Ah, mas pensando bem, né Primo é só um parente Ah, eu aceito Fechou Ah, cara Pergunta no WhatsApp aí o que ela quer Porque eu não vou ir lá, não Pode falar com ela que eu não vou lá, não Tô jogando meu videogame aqui, oi Uai, que isso Temos que pensar numa vingança terrível Algo que faça ele embrulhar o estômago Uma coisa muito ruim mesmo Ah, já sei A gente pode fazer ele beijar a Fran Ah, mas como assim? Me beijar ia fazer ele embrulhar o estômago, Christian? Isso seria um privilégio, um presente pra ele, isso sim Verdade, Christian Seria um presente, um privilégio Isso não seria pagar o mal com o mal E sim o mal com o bem Ah, é, verdade Vamos dar esse presentão pra ele? Ah, então tá, gente Se eu vou ser o presentão pra ele Dando aqueles beijinhos maravilhosos Eu topo Aqui, mano A Fran acabou de responder no WhatsApp Ela falou que se você for lá Ela vai te dar um presentinho Pois responde essa baranga aí, Christian Que ela não vai me comprar com presentinhos E que além disso Eu não sou um homem fácil E que além disso O que ela vai me dar, mano? Olha, eu acho que é açaí, viu? Pensando bem, mano Não fala nada disso pra baranga, não Quer dizer, a Fran Às vezes ela só tá querendo ser legal, né? Deixa isso pra lá Eu acho que eu vou sim Ah, então vamos lá? Bora Demorou Nossa, amiga Para de ficar dançando essas músicas Essas coisas ridículas Que aí, sempre Ai, meu Deus Ei, garotos Que bom que vocês chegaram A Pri tem poucos minutinhos Que ela chegou também Uai Eu nem sabia que a vizinha tá aqui Você nem me falou nada, hein, Christian? Uai, tô Algum problema? Não, tem problema nenhum não, vizinha É que eu esperava ver você só amanhã Quando eu fosse na sua casa, entendeu? Ah, tá Entendi Amiga, eu vou lá no banheiro Vão lá comigo? Eu vou lá com ela rapidinho e já volto Tá bom, garotos? Espera a gente aqui rapidinho Tá bom A gente vai esperar aqui, né, Christian? É, sim Ô, Christian Tem como você vir aqui rapidinho? Pera aí, Pri Eu já vou Ô, mano, você me espera aqui Eu só vou ver o que elas querem Beleza, vai lá Vou pegar pro Nathan aqui Oxi Tô tocando Por que que esse Nathan não atende logo, véi? Atende aí, Nathan Você tem que vir pra cá Que essa baranga der de cima de mim Eu tenho que... Alô? Alô? Ô, Nathan Vem pra cá, pra casa da Fran, mano Te enviei a localização no WhatsApp aí agora Corre pra cá que hoje você vai conseguir ficar com ela Demorou? Demorou, mano Tô indo aí agora Ô, meu pai do céu Rodine, vem cá Vem cá, mano Eu tenho uma coisa pra te contar Pera aí, Christian Já tô indo Mano A Pri, ela falou que não queria te beijar antes Foi porque ela tava com vergonha É sério, mano? Ah, para Você tá brincando comigo, cara Não brinca com uma coisa dessa, não, sou É sério, véi Eu tô falando verdade Agora tá lá no quarto escuro Lato esperando Porque no escuro ela não tem vergonha Vou lá agora, mano Não vou dar uma mole, não Ai, ai, ai Ai Ai, ai, ai Ai, ai, mano Por que você tá aí todo sorridente e feliz? Parece que você beijou a boca de alguém igual eu ali agora Ah, é que eu acabei de dar uns beijos na Pri aqui no outro quarto escuro aqui, ó Uai, mano Se a Pri tava no outro quarto com você Quem é que tava dentro desse aqui comigo, então? Ai, Christian, não sabe que você beijava tão bem Ué, ué, mas não era eu que tava indo no quarto com você, não Era o Daniel Ué, não foi você que acabou de sair do quarto aqui, não? Hum, hum, foi eu Você tava elogiando os meus beijos Se vocês dois estavam juntos aí dentro desse quarto, então Então quem que era que tava aqui comigo? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL